Evangelho do dia com o padre Agnaldo de Jesus e Maria da paróquia São Paulo Apóstolo Ai de mim se não anunciar o Evangelho O Senhor esteja convosco, ele está no meio de nós, proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo Segundo Mateus, glória a vós Senhor Naquele tempo disse Jesus Ai de vós mestres da lei, fariseus hipócritas Vós pagais o dismo da hortelã, da erva doce, do cominho E deixais de lado os ensinamentos mais importantes da lei Como a justiça, a misericórdia e a fidelidade Vós devereis praticar isso sem contudo deixar aquilo Guias cegos Vós tirais o mosquito, mas engoli o camelo Ai de vós mestres da lei e fariseus hipócritas Vós limpais o corpo e o prato por fora Mas por dentro está cheio de roubos e cobiças Fariseus cegos Limpa primeiro o copo por dentro para que também por fora fique limpo Palavra da salvação Glória a vós Senhor Que a palavra do Santo Evangelho Perdoe os nossos pecados Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Amados, de verdade, nós temos que entender uma coisa, amados É bem simples, né? Às vezes a gente pode até rezar Reza, reza, reza Faz a quaresma de São Miguel E acorda de madrugada E faz jejum E vai para o monte Mas se você não tiver misericórdia Se você não tiver amor Se você não tiver paciência Aí fica complicado Jesus está dizendo que Ele quer misericórdia Que Ele quer amor Então sabe o jejum que você faz? Não é para deixar você irritado Mas é para tornar você mais forte no amor Na misericórdia, na paz Na fraternidade, está entendendo? Quando você acorda de madrugada Para rezar É para que você seja uma pessoa mais fortalecida na fé Porque a gente corre o risco de ir para o monte e rezar De acordar de madrugada para rezar De fazer o jejum Mas aí a gente trata o outro na pancada A gente trata o outro na ignorância Não, não, não pode ser assim A oração As missas que eu vou Os cultos que eu vou Os textos que eu rezo A oração que eu faço Tem que me encher de paz De harmonia Isso não quer dizer também Que a gente não fique nervoso Claro Mas a gente busca o equilíbrio Equilíbrio na palavra de Deus Equilíbrio na força E na luz do Espírito Santo Tá bom? Para que você de repente É uma pessoa que pode até rezar muito Mas se você tratar o outro na pancada Se você tratar o outro na ignorância O que adianta a sua reza? Pois é Vamos rezar? E vamos carmar? É boa!